É, você achou que não teria vídeo hoje mesmo, né? Achou, porque só achou mesmo que eu... Mano, Joãozinho aqui não falha, tá ligado? Aqui no canal Joãozinho sempre vai ter dois blocos todos os dias, mano. Depois eu tenho algumas coisas pra eu falar com vocês, depois eu tenho alguma coisa pra dizer pra vocês, mas... Antes de tudo, mano, já deixa aquele like e se inscreve no canal! Deixa aquele like e se inscreve no canal, é isso, mano. Ô, os caras aqui tá com fruta... Pô, o que que é isso? É um monte de fruta? O que é isso, mano? Os caras tá com fruta... Eu vou conversar com eles. Oi! Posso pegar uma? Eu tô pedindo, pelo menos eu sou educado. Mano, essa daqui parece ser a Light, velho. Ai, que susto! Mano, nem sei que fruta é essa daqui. Mano, eu vou comer. Ninguém tá falando nada. Eu roubei uma fruta que eu vou comer. Que fruta é essa? O que que é isso, mano? O pior é que aqui não dá pra saber das frutas, mano. Parece que é uma girafa, velho. Eu não sei se ela é boa. Pera, tem essa daqui, ó. Vou comer. Ah, não, é Buda, é Buda, é Buda. Eu não quero, não. Ah, mano, eu vou ficar com essa daqui. Gente, eu não sei o que cada fruta significa aqui, mano. Eu comi. Só sei disso, tá? Agora, pra poder desbloquear as coisas... Pera. Eita! Eu virei um monstrão aqui, mano. O que que é isso? Eu virei o Hulk, parça. Não, eu quero voltar. Eu vou pegar essa outra aqui. Não, não, não. Não, não. Tá, vou comer, vou comer. Comi. Tá, eu acho que essa é a mesma que eu tenho. Mano, não é possível, cara. Essas frutas aqui... Essas frutas aqui... O cara tá falando que é... Sou eu mesmo! XD. Uai, vai querer me dar uma fruta boa, né? Tá ligado? O cara tá aqui só pra ganhar fruta dos outros. Ih, eu não posso com... Comer fruta. Eu não vou falar pra ele que eu tô gravando, não. Nossa! Que asa legal! Comer essa fruta aqui... Comer essa fruta aqui... Comer essa fruta aqui... Comer um pouco essa música aqui, senão eu vou ficar louco, hein? Ador humano... Ah, é. Eu tô atrás de uma frutinha. Nossa, que bad, mano! A minha fruta é um cocô, velho! Nossa! Eu não consigo nem dar soco, velho! O cara deve estar falando, mano... Que menino chato, velho! Que esquisito, rapaziada! Tem isso no One Piece? Eu acho que não. Acho que é que eles fizeram algumas frutas diferentes, tá ligado? Acho que eles mesmo pegaram e fizeram as frutas dele mesmo. Acho eu, né? Cara, que esquisito, né, velho? Se eu apertar Z de novo... É, não acontece nada. Eu lembro que algum de vocês comentaram que aqui em um lugar... Tinha uma missão secreta que dava mais XP. Só que eu não achei essa missão secreta que dava mais XP. E o cara voltou. Ô! Oi! Que isso, que isso? Ele me deu uma fruta. Pera, vou comer, vou comer. Que que é isso? É barreira? Ah! Que isso? Que da hora, mano! Caramba, parece a Barrier. Nossa, mano! Pera aí, pera aí, pera aí. Tem outra aqui, tem outra aqui. Eu vou perguntar pra ele, qual é melhor? Nossa, dá pra comprar um monte de fruta, velho? Que diferente! Não! Nossa! Nossa, eu comi sem querer, velho. Agora eu não sei. Ah, beleza. Ah, era melhor eu ter continuado com aquela, velho. Ah, mano. Comi sem querer, aquela outra... Nossa, mano, que tristeza no meu coração, ó. Tá, ela só congela? Ela não faz mais nada? Ela só congela? É isso mesmo? Aí eu fico triste. Poxa, eu poderia ter upado o Power... Ah, eu vou ter que upar, né? Pra conseguir... Pra conseguir, pelo menos, liberar mais alguma coisa. Deixa eu ver. Level 50, a próxima maestria. Nossa, é coisa, hein, mano. Ah, mas fazer o quê, né? A vida. Nossa, não pegou, velho. Eu vou passar lá de novo, velho. Vou ver se os caras ali estão brigando por causa de fruta. Tá, não tem nada rolando aqui. Caramba, mano, que porcaria, velho. Eu tinha comido a fruta mó boa, peguei sem querer e comi aquela ali, velho. Ah, mó boa, entre aspas, né? Não sei. É porque essa daqui agora é... Como eu não tenho nenhum ataque, eu não tenho nada, eu acho que ela é ruim. Ela vai sempre dar uma olhadinha ali, né? Pra ver se tem alguma coisa. Ó, aqui a gente já vai upar. E, cara, fiquei... Fiquei um pouco esperançoso ali, velho. Eu perdi a fruta por vacilo, né, mano? Poxa, devia ter prestado mais atenção. Deveria ter prestado só um pouquinho mais de atenção. Tá, pelo menos aqui a gente já tá level 15. E, nossa, mano, até eu conseguir liberar pelo menos, a gente ganha 4, né, de points, de status pra poder utilizar. Pra resetar. Não, tem que pagar, não vou pagar, não. Me recuso. Ainda mais agora no começo. No começo assim não vale a pena, não. Os caras tá tudo brigando. Que isso, mano? Ó, as frutas aqui, tipo, é mó diferentona, cara. As frutas é muito diferente. Tá, pelo menos acho que daqui a pouco eu já upo. Mas eu ainda tenho que upar bastante, mano. O amiguinho aqui vazou. Acho que ele foi fazer outra coisa também. Eu não tenho obrigação de ficar me ajudando. Ué? Eu morri? Morri. Que da hora. Que da hora. Morri. Eu tô sendo irônico, tá, gente? Isso não foi legal, mano. Que bosta. Peraí, deixa eu ver. É, status. Ó, já dá pra aumentar um pouco. É, eu vou ter que ir aumentando a fruta. Ok. Nossa, os caras pegou... Só olha a Fênix, doideira. A Fênix aqui é diferenciada, hein, rapaz? Vou falar pra ele. E aí? Ele, meu avô, você me abandonou. Eu não vou falar isso. Não, mano. Vai que me dá outra furutinha. A gente tem que pensar assim, tá ligado? Eu não vou responder que eu tô gravando, rapaziada. Porque depois, né? Se eu tiver gravando, né? Aí a pessoa tem que descobrir. Mas eu não entendo porque eu tanto interesse pra saber se eu tô gravando ou não. Vou pegar a missão aqui. Nossa senhora. Só toma soquito. Nossa senhora, mano. Eu não... Eu não tenho fruta, cara. Isso é tenso, mano. Ó, agora foi. Tá, peraí. Eu upei? Não, não upei. Porcaria, velho. Preciso upar pra poder pegar os pontinhos. Ah, mano. Eu comi um monte de fruta hoje, velho. Ai, o cara vai ficar de dragon aqui, mano. Toma. Nossa senhora. O que que é isso, meu filho? Dá uma segurada aí, hein? Boa. Mais uma missão concluída com sucesso. Tá, eu tô com 24, mano. Ainda falta um pouco pra pelo menos ganhar a primeira habilidadezinha. Cara, que fruta diferente. Parece até uma... Um jutsu do Shikamaru, tá ligado? Jutsu Possessão das Sombras. Tipo assim, posso até tá falando uma asneira, né? Porque vai que eles tão, sei lá, fazendo... Esse cara matou tudo, velho. Ah, morri de novo. Tenso. É, fruta não tem ali. Eu deveria ter aproveitado mais. A ordem das habilidades inverteu. Tá, conclui a missão. É, já a missão já não tá mais dando tanto XP. Vocês até comentaram pra mim que tinha uma missão secreta. Só que, mano, eu não achei essa missão secreta, viu? Eu podia upar até, tipo, combate. Mas, mano... E se eu upo e... E consegue uma fruta boa, tá ligado? É aquele negócio, ó. Já fomos mais um pouquinho além. Ó, pra gente pegar 50... Nossa, ainda vai demorar um pouco, mano. Vai demorar um pouco. A única que tinha uma habilidade, mano, que ia me ajudar, eu... Eu comecei a querer, mano. Eu não sei se aquilo lá era bearer. Eu quero que vocês comentem aí, rapaziada. Comenta aí pra mim e fala o que foi. A questão, pelo menos, da maestria aqui nesse game é diferente. Porque, mano, maestria no Blocks Fruit, você tem que ficar, tipo, pano, 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 pano. Aqui... O maluco é assim, maliado. Eu vou aceitar. Pelo menos esse ataque ainda consegue dar uma quantidade de dano bem interessante, velho. Toma. 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 Sovral. Ó, level 20, tá? Eu já posso, pelo menos, mudar de missão, mano. Eu acho que é aqui a outra missão, ó. Não. Não é que não. Eu acho que é o seu outro parceirinho. Esse aqui é 30. Não é tu, não. Eu acho que é aqui, ó. Ah, tá. É o boss. Nossa. Sofri pra matar o bicho, hein? Tá, eu jogo mais um desse Aí ele vai mandar o negócio Desviei Matei, rapaz Respeita a minha história Até que foi fácil Não foi tão difícil, não Nossa, aí que cara Ah, é o Tufi Que ele tá de gelo Nossa Ele tá com a Tripsi, mano Que doideira É, só que aqui pra mim Ah, até que compensa Vai Ficar derrotando toda vez O problema é eu ficar tomando esse dano Nossa, ele tá batendo bem na hora Nossa, eu vacilei, hein? Nossa, vacilei, hein? Nossa, olha ali Tipo, como se fosse um dinossaurão Que doideira É, agora eu vou tomar Vou bater Legal Pegar a missão de novo E o cara vai matar de novo O cara vai matar de novo Vem, velho Tá, pelo menos assim A gente Não, mano Não vou reclamar, né? Muito obrigado Ih, mas aí Não deixaram eu bater no bicho Não, peraí, galera Peraí Dá uma seguradinha, né? Deixa eu bater no boss Vai, bozinho Peraí, vou ficar pulando Tá, ok Eu parei Eu parei essa questão do Nossa, não Ai, galera Vocês estavam tão bonitos Me ajudando Acho que agora mata Aí, matamos Cara, só mais um level, mano Só mais um level E aí eu vejo O que ela pode fazer Pra gente Aí, ó Agora fizeram a boa Agora sim, mano Agora sim Deixa eu ver O que ela vai fazer diferente Ó, a gente ganhou O negócio da serpente ali Nossa, mano É muito bom ficar matando o boss aqui Ou matarem pra gente Tá Serpente Shadow Sepert Vamos ver Nossa, que da hora É tipo um combo Ah, acho que eu entendi Acho que eu entendi Deixa eu, ó Nossa, tira muito dano, velho Caramba, pera Deixa eu vir aqui no palhaço Pra ver quanto de dano dá Mano, dá muito dano isso daqui Accept Espera aí A gente faz assim, ó Se eu conseguir juntar tudo É mais fácil Junta aqui Aqui Aí a gente vem aqui, ó Faz assim, ó Ah, ô louco, mano Que brabo Já upamos até mais um pouquinho aqui E nossa Eu nem sei se eu já tô Daqui a pouco eu já posso sair da ilha Eu acho Acho eu, ó Junta tudo Nossa, mano Que doideira, velho Que negócio da hora Mano, gostei Gostei da fruta Não sei se ela é boa Mas, mano Ela é da horinha Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esquece de deixar aquele likezão Se inscreve no canal Todo junto Eu até o próximo dia mais Valeu Tchau Fala